Se você está em busca de um retrato reclinável de qualidade, tenho certeza que essa opção vai te conquistar. Esse incrível sofá tem 2 metros de largura. A sua profundidade quando está fechada é 1,6m e quando está aberto ele alcança 1,50m. Ele é todo revestido em tecido veludo. Em seu assento nós encontramos espuma D28, percintas italianas e molas bonel, que dão firmeza e sustentação. Na parte superior nós encontramos encostos bipartidos, preenchidos de fibra siliconada, o que proporciona um conforto maior. E além disso, eles são reclináveis, com vários ângulos diferentes. Disponível também em outras cores, esse modelo já está em nosso site. Acesse e faça já sua reserva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho